Olá, turminha! Vamos para a história agora. Primeiro, vamos fazer uma revisada, uma pincelada rapidamente. Vocês lembram da era de Otulo Vargas, em que ele governou o Brasil de 1930 a 1945? Pois é, ele criou o DIP, o que era o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda, para poder fazer o quê? Falar o populismo, falar só de coisas boas que o governo dele fazia, para encobrir a forma de governo que era uma ditadura. Lembram de ditadura? Forma de governo que o povo não tem direito a opinar, o cidadão não tem direito a falar, expor suas ideias. Criou também, vocês lembram, a Hora do Rádio. Por que a Hora do Brasil? Porque o rádio, antigamente, é o meio de comunicação, todo mundo tinha em casa, todas as famílias das mais simples, as mais ricas, tinham o radinho. Então, naquela hora, a Hora do Brasil, Otulo Vargas aproveitava para fazer só propaganda política, para pensar que ele realmente era um bom político. E esse tempo foi de 1930 a 1945, durou 15 anos. E nessa época também, apareciam as mulheres na política, as primeiras mulheres. Lembram o nome delas? A Carlota Pereira e a Berta Lutz, que muito influenciaram, que a partir delas, outras mulheres também começaram a ter voz e vez na política. Mas Título Vargas também teve seus lados bons, que instituiu o voto feminino, que até então não era permitido da mulher votar. Ele colocou também o salário mínimo, o décimo terceiro. Então, com isso, com essas melhorias, com essas principais mudanças, ele conseguiu também fazer com que o povo também gostasse dele. Só que, a partir de 1946, essa era Vargas foi acabando, que ele começou a sofrer pressões para renunciar ao poder, sair do posto. Então, em 1946, ele renuncia ao seu posto de presidente, abre novas eleições, e então, quem é no lugar dele? Eurico Gaspar Dutta. Nessa época, aparece, então, vamos voltar à democracia, em que o cidadão pode votar e escolher seus representantes. Essa época aí durou, foi uma época que o povo pode opinar, foi um período mais tranquilo do Brasil, na história do Brasil. Só que vocês não sabem, quando chega às eleições de 1950, o Getúlio Vargas, ele é reeleito, o povo resolve colocá-lo mais uma vez no poder. diante de tudo que ele havia feito, os trabalhadores acharam que ele poderia, de novo, fazer coisas boas para o Brasil. Só que ele não dura muito tempo, porque, quando chega em 1954, quatro anos depois, acontece uma coisa que mudou toda a história política do Brasil. Getúlio Vargas, sofrendo muitas pressões para renunciar, o que ele faz? Ele suicida-se, ele resolve se matar. Então, é estampado, nas primeiras páginas de jornais, antigamente já tinha os jornais, o Extra, e a primeira capa está lá, Getúlio Vargas, Suíça e Doce. E aí, em 1954, essa trágica notícia acaba com a política de Getúlio Vargas, infelizmente. Então, isso é só uma pincelada, só uma revisada de matéria nova, vocês vão fazer folhinha e fazer os trabalhinhos, tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau.